Alright guys, hold on tight, keep your head back. Ok. Segura firme e manter a cabeça pra trás, viu Gil? Que isso é chão? Tá bom. Bye! Ei! Fica olhando. Any countdown? No countdown? No countdown? You can do it. Speed up is good. Ok. 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 Where are you guys from? Brazil. Brazil? You guys want a countdown? Yes. You guys. Tranquilíssimo. Pra que salto de paraqueles? Caralho. Eu adorei. Você nunca tinha vindo. Tá bom. Eu vou com seu remolho. Eu quero ver muito a cara dele. Pô amor. O cabelo passou na minha cara. Eu acho que você tá um pouco... Acho que você desmaiou. Não. Não. O cabelo passou na minha cara, ficou assim daí. Não, é porque era meu dessegurado e meu cabelo. Não. Agora que não. Ai, na hora que o negócio foi pra cima, meu cabelo deu todo na minha cara. Ah, mas não tem problema. Eu fiz mesmo sem prejavão na hora que a gente passou. É um porradão. Amor, 35 dólares pra isso? Tu é um pouco? Não, né? É uma máquina de dinheiro. Eu quero um pouco. Pois é, pessoal. Vamos ver o calculo. É o meu bilhão? Sim. O que foi? Canteve seus pés туда ogres. Amor. O que foi? Fé pra fora. É tudo? Yuhu!